E aí galera, beleza? Que é o Durizio trazendo mais um vídeo pra vocês. Agora oficial galera, modo escuro no WhatsApp para versão web e versão desktop. Finalmente né, eu já irei mostrar pra vocês como ativar tanto na versão web e tanto na versão desktop né. E tem outras novidades aí que eu achei interessante. Agora o WhatsApp vai ter figurinhas animadas galera, meu que sensacional. Eu só não vou trazer pra vocês porque eu não tenho mais a versão beta no meu WhatsApp, beleza? E também galera, em breve vai ter uma opção no WhatsApp para adicionar contatos por QR Code. Meu, que show de bola né galera? Só novidade bacana no WhatsApp. Em breve quando chegar essas novidades, irei trazer aqui no canal, beleza galera? Então, já deixa o que você gostou e inscreve no canal aí e vamos lá para o vídeo. Beleza galera, estou aqui no PC, estou aqui com o meu WhatsApp desktop né, aberto, show de bola. Então vamos aqui nos três pontinhos, mais em opções, configurações, tema. Vamos apertar aqui, escolhe um tema claro ou escuro, vamos colocar escuro. Ficou show de bola né, e é bem simples. Ah, Durizio, mas ainda não chegou para mim. Sim, calma, eles estão liberando aos poucos para o pessoal, logo logo vai chegar galera. Então, vamos lá para a versão web. Estamos aqui na versão web né, vamos aqui nos três pontinhos, configurações, tema. Escolher um tema né, e vamos colocar o modo escuro né galera, olha que bacana. Vamos dar um ok, e olha que show de bola galera. Meu, ficou muito bom, eu adoro tema escuro né. Então, até o próximo vídeo, valeu!